Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu para a Nintendo Switch Pessoal, no episódio passado ficámos aqui, começámos a fazer aqui, a desbravar aqui este edifício E vamos continuar hoje, vamos continuar Eu já não lembro se... não, não fizemos tudo aqui, exatamente Ok, fizemos foi no andar de baixo, neste... viemos para cima e o episódio de ontem terminou aqui, não foi? Agora, vamos continuar, esta tem aqui que é dois Pokémon, bora lá Bora lá então, eu vou tentar fazer isto o mais rapidamente possível para a gente não perder aqui muito tempo Não sei se vou conseguir, mas bora, bora lá tentar Eu vou lhe dar aqui com um zip e zap neste Máfias Pum, já foste Grande Pikachu, men Este Pikachu está muito forte, men, muito forte, men Eu tenho que trocar ali, e vou trocar já a seguir, a roupa do Pikachu, que eu já estou farto de o ver assim E se calhar vocês também, né? Se calhar vocês também já estão fartos de ver o Pikachu ali Com aquela roupa E então eu vou trocar Agora vou lhe dar aqui, se calhar com o Floatifal, né? Olha, o Pikachu avoid, nice Grande Pikachu, men Sim senhor, e agora dá-lhe, men Pikachu Toma Nice Ok What, what, nada, men Eles ficam chateados por perderem, não sei porquê Não sei porquê, perder é fixe Principalmente quando eu perco No Smash Brothers, né? Vocês já viram? Vocês viram? Vocês têm visto as azias Do fim de semana, né? Bem, pessoal, eu vou só aqui trocar de roupa Só para ser um bocadinho diferente já, né? Porque já Pikachu Hat Não, o hat é este Não, o hat não mexe O hat é aquele Agora Eu vou se calhar aqui Sports Não Sportswear Pronto É assim Suites do Gym Eu também vou trocar Eu também vou trocar Vou aqui para o Sports Já Vamos ter aqui tudo, Sports Porque já experimentámos tudo Já experimentámos tudo, né? Vamos voltar às origens E pronto Ok Está feito Então bora lá O que é que temos aqui? Olha, uma Pokébola aqui Super Potion Nice Ok Bora lá falar com este Manfis Aí eu vou lutar com ele também Então bora lá Scientist Taylor Ganda Taylor, mano Com três Pokébones E um Magnemite Olha para o Magnemite Para o Magnemite O que é que era bom para o Magnemite? Era aqui o Splish e Splash, não era? Pois era Já foi E passamos para 54 Exatamente Comet Power 2.605 Nice Não, não, não Está sim Ui Então para o fogo não é água, né? Ou é Eu acho que é O fogo não se dá bem com a água Ou seja Com o de fogo A gente não consegue tirar muita energia com a da água Mas ao contrário consegue, né? Eu acho que é sim Ou eu estou a dizer uma grande abacurada Bora lá experimentar isto É, é assim é A água é super eficaz no fogo O fogo é que não é eficaz na água, né? Tem lógica Tem lógica Isto tem tudo lógica Porque a água apaga o fogo Mas o fogo não apaga a água, né? Exatamente É isso mesmo Tem lógica, pessoal Isto tem tudo lógica Isto acaba tudo por ter lógica Bora Mais um Magnemite Então é mais um destes É mais um Splish e Splash Bora E à partida Depois está a vida, né? Depois está a vida Pronto Oh, Tyler O Tyler tem os óculos partidos, man O que é que andaste a fazer com os óculos? Foi eu Foi a força das ondas Partiram-te os óculos Ok O que é que temos mais aqui, man? Olha A bottle of fresh water Nice Eu não quero vir para ali Eu quero vir aqui O que é que se passa aqui? Oh, dear Oh, dear Help me, please Só? Tem tudo That man next to me He's such a cow E a Fonix Como é que tu deixas esta mulher Chamar-te covarde, man? Se calhar é porque és mesmo, né? Pronto Está certo Vamos embora Olha, aqui o portão está fechado Temos ali duas Poké-Bolas Mas o portão está fechado Olha, temos aqui mais um Vamos já fazer a folha a este Isto, acho que eram onze Onze andares, né? Nós já estamos no sétimo Eu vou tentar Pelo menos Despechar os andares Todos Neste episódio Não sei se vamos ter tempo Eu não quero passar muito Da meia hora Não sei se vamos ter tempo Para isso Vamos aqui com o Thunderbolt Isso não te faz nada, pá Ok, vou se calhar E um Golbat? Não, Golbat não vou trocar Porque o Pikachu É um dos melhores que eu tenho Para os Pokémon voadores Este não é bem voador Este é mais um... Não sei Não sei o que é que é isto Mas pronto Vai à vida logo Já foste, amigo Já foste, sim senhor Temos mais aqui, não Olha, temos aqui uma Pokébola Olha isso PP up Nice E aqui não temos mais Ou seja, só temos aqui dentro Cenas aqui dentro O que é que temos aqui dentro? Temos uma Pokébola Ok Temos aqui as Máfias Não vai fazer nada Temos aqui esta Aqui também Não faz nada Este também não faz nada, não é? Ok Aqui não há nada Aqui não há nada Então não temos aqui mais nada Então vamos subir Vamos embora Ok E aqui temos este portão fechado Ora, temos já aqui Este Máfias Vá, bora lá Zubat Já foste, amigo Coitadinho do Zubat Até estou com pena dele Até estou com pena dele Olha, para o Zubat Eu vou-te dar aqui Com um Flutiful Não lhe pica Pum Já foste Ok Eu agora queria ver Se começava aqui a trocar Para o segundo Pokémon Do adversário Eu trocava também o meu, não é? O que é que ele tem? Tem um Golbat, men Eu não vou trocar, não é? Voadores Eu fico com o Pikachu Porque eu já sei que com o Pikachu Ele vai à vida Olha aqui um Thunderbolt E adeus ao Golbat Pronto Olha, Venasaur Nível 45 Nice Tchauzinho, amigo Tchauzinho E vamos lá ver o que é que se passa aqui You, it's really dangerous here You came to save me? Não posso, porquê? Não posso, porquê? Oh, manfias ali, men O que é que estás a fazer, oh, manfias? Como é que eu vou para ali? Olha Tem aqui este Aqui é só mais este Agora lá ele estava com mais este Mais um cientista maluco, não é? É o Joshua Este é o Joshua O outro era o Taylor Este é o Joshua Coffin Ora bem, para o Coffin Para o Coffin O que é que era bom para o Coffin? Esquece-me Dos truques que são bons Eram Splish e Splash Não, vamos lá experimentar Se não era, passou a ser Está a posto Magneton É pá, eu queria começar aqui a trocar Para não ser só Olha, vou experimentar o do Drill Já, vou experimentar aqui o do Drill Se calhar estou a fazer Geordiço agora contra este Pokémon Mas pronto É só para Eu ainda não vi nenhum truque do Drill Ainda não usei Vejo nenhuma Vejo como ti aqui na minha equipa Ainda não usei Vejo nenhuma Mas normalmente os de terra Os de ground Absorvem os raios Certo? E este gajo acho que é Drill Pack O que é que é isto? Não faz grande coisa com este, não é? Não faz grande coisa Sword Dance Ah, é destes assim Eu não gosto disto Eu não gosto destes ataques Isto não faz nada Isto não faz nada Estes ataques que Sobem ataque e baixam defesa Eu não gosto nada disto Para mim Não uso nada disto Para mim não uso nada disto Ok, vais levar com um Dark Pulse Ah Ah Faz a vida agora Com o Psywebzinho Não vais? E pronto é isto Quando eu não uso o Pikachu demora mais tempo Demora mais tempo O Pikachu O Pikachu é muito forte Pelo menos Dos que eu tenho O Pikachu Parte isto tudo Pronto Está feito Para apanhar isto Está apanhado Ok Agora eu vou só aqui Vou aqui à Medicine Pocket Vou aos Revives E vou fazer ali Um Revive no do Drill Pronto Agora vou aqui à Potion Vou usar a Potion aqui No Pika Aqui também E agora Para o outro Vou usar este Né? Pronto Está feito Ok Então aqui está feito Aqui neste meio Pelos vistos Não consigo entrar Ainda E não tenho mais Sítio nenhum para ir Porque está tudo fechado Por isso vou subir Pronto Vou subir Não Olha esta não faz nada Não, não, não quero Não quero, não quero Sai daí, sai daí Man Estou em qual? Estou no oitavo, né? Estou no sexto Não estava no sétimo Estava no sexto Agora estou no oitavo Porque o oitavo Não aparece aqui Não, é que é basado Pronto Aqui não tem nada Ok Estou no oitavo andar Vamos embora Aqui não há nada Aqui também não Só tem este Máfias Ok Não me parece que Haja nada ali Vamos seguir para o outro lado Aqui tem um teleporte Não quero Olha, aqui tem uns imbras Ah, eu já estive aqui Ah, pois já Já estive aqui Já Pois já Já estive aqui Foi um teleporte Que me trouxe para aqui Ok Então este também já está feito Olha a maravilha Menos tempo que a gente perde aqui Vamos subir Vamos para o nono andar Pronto Aqui no nono andar O que é que temos aqui Vamos começar por este lado Ora, temos já aqui Uma Máfias, não é? Uma Máfias Ok, tu só tens um Um Persian Ah, um Persian Oh, meu amigo Oh, meu amigo não Oh, minha amiga Oh, minha amiga Olha, vais levar Um Zip e Zip Com este Cabeça de Diglett Ora, queres ver? Olha, curto Curto, curto Pum Já foste Pronto Nada contra ti Mas eu tenho que me despachar Tenho cenas para fazer Eu tenho cenas para fazer Por isso Deixa-me despachar Pronto Está desarmada Olha, está desarmada E ainda aqui não há mais nada Esta porta está fechada Não consigo entrar ali Por isso Por isso Ah, temos aqui Temos aqui Aqui não há nada Aqui Olha, três Ultra Balls Nice Nice Pronto Aí há mais duas Poké Ballas ali, meu Está carregado isto Está carregadíssimo Tu tens três Ok, ok O que é que tu tens? Diz lá Whizzling Whizzing Tens um Whizzing Ah Olha, o Whizzing Eu acho que o Whizzing Está muito sujo E está a precisar De ser levado Né? Para lá Pronto Ah, agora estás a brilhar Agora estás a brilhar Pronto Electrode Ah, Electrode Keep battling Keep battling Não vamos perder tempo aqui a mudar Não vou perder tempo a mudar Pois, mas este Mafioso é tramado Este Mafioso é tramado O que é que eu vou fazer aqui? Vou-lhe dar com um Flutifog Bora lá ver Mais um Flutifog E ele vai à vida Olha, ainda por cima O Pikachu desviou-se do ataque dele, meu Brutal Este Pikachu, meu Está ensinado, meu Está ensinado Este Pikachu está ensinado E agora vais à vida Poma Já foste Tau Pronto Tens mais um, né? Electabuzz É o mesmo É o mesmo Ora, este Electabuzz Este Electabuzz vai levar com água também, não vai? Porque água e eletricidade Não combinam Não combinam Vamos lá ver Ah Thunder Punch Não fizeste nada, men Olha, agora vais levar com o Zip e Zip Está posto Olha, do Drill nível 40 Nice Estes óculos não valem nada, men Tens que ir a um sítio onde os óculos sejam resistentes Porque estes óculos não valem nada, men Bem, vamos apanhar esta Pokéball Tão, men Pronto Apanhou Três Pokéballs Ok Vamos apanhar esta Três Greatballs Nice Ok Então aqui está tudo Era Ah The card key opened the door Isto tem que ser aberto por dentro Ah Olha, agora é que eu estou a descobrir Que Eu pensava Porque nós no episódio de ontem Eu apanhei um cartão Eu lembro-me que apanhei um cartão Só que eu pensava Que só se podia usar uma vez Afinal O cartão serve para as portas todas É isso Ah, então vamos ter que Vamos ter que andar muito Para baixo Né Vamos ter que andar muito para baixo Mas pronto Aqui já está Vamos então subir Eu só não quero ir Ao último andar Ao último andar Se calhar vou deixar Para o fim de tudo Olha Full hill Nice E agora só quero saber Em que andar é que estou Estou no décimo andar Ok Estou no décimo andar Eu não vou ao último Este vai ser o meu O meu último andar Depois vou descer Até ao primeiro E vou começar a basculhar Todos estes teleportes Onde é que eles vão andar Voltorb Voltorb Oh seu Voltorb Tu vais levar Para o quê? Com o Floatyfall Talvez Um bocadinho Porquê que ficou ali Aquele bocadinho Olha mas não se conseguiu mexer Então vais Vá com o Zep Agora Já pôs Já pôs Tau Raticate Eu vou ficar com o mesmo E o Raticate Vai à vida Com um Thunderbolt À partida Já Na próxima nível 33 É um Thunderbolt E já foste Ele ataca-me a primeiro Porque o Quick Attack é mais rápido Pronto Estás arrumado Pronto Já foste E aí há 3 Pokéballs Aqui men Olha Max Revive Nice Rare Candy Boa Vou ter que começar Agora a usar Os Candies Do Drew Né Flamethrower Boa Ok Então aqui está tudo Este gajo Podia sair da frente Nera E aqui não há nada Não Vá Também não E também não Vá vá Vamos embora Pronto Aqui está tudo Ah falta este Eu sinceramente Eu não sei Se deve ir Ao último andar Se não É se calhar Até vou Né Se calhar Até vou Ao último andar E E depois No episódio da manhã Começa a fazer acima Dos teleportes Né Eu acho que é melhor assim Olha um Grimmer Grimmer ia lá Com o Splish Splash Nera Exatamente Tal Não É o mesmo O Muk é o Splish Splash Também Né Este é a evolução Do outro Já Não tirei a tudo Ok Olha ficou paralisado Espetáculo Mas mesmo assim Não me atira veneno Man Olha para isto Isto faz só o Pikachu Oh seu Manfias Agora levas com o Zip e Zep Só mesmo naquela Para não ter mais impervindo Pronto Está foste Pessoal Isto é a evolução do outro Deve ser Né Olha o Travis Ora mais um Este gajo já é vir Comprar os óculos Todos ao mesmo sítio De certeza Ok Ah mas ainda tem aqui mais Né E eu não consigo ir ali Não consigo ir ali Só através do teleporte Eu não sei se este teleporte Será que este teleporte vai dar ali Ah lá vai Não não vai Ok Eu não vou fazer os teleportes agora Senão Nunca mais saímos daqui O teleporte vai ficar Para o próximo episódio Olha Nice Então vamos aqui para o último Vamos aqui ver o que é que se passa no último andar Já Este é mesmo o último andar É que não há mais escadas Ok Então vamos já derrotar este Máfias Esta Máfias Né Ah não É este Aí eu tenho estes 3 pokémons Ganda maluco Olha um Drowze Olha um Drowze Então para o Drowze O que é que eu tenho O que é que eu tenho aqui para o Drowze Talvez um Zip Zep Não Já fos Zubat Vai de Pika Vai de Pika E vai de Flutifol 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 Pikachu não está a dar qualquer hipótese está muito forte o Pikachu Blastoise nível 47 e tu já foste pois já pois já para quem não viu agora vamos para baixo mas não temos outro sítio olha temos uma Pokébola aqui até não temos mais sítio para ir já não temos mais sítio para ir então temos mesmo que usar os teleportes pronto está mais que visto temos mesmo que usar os teleportes então o que é que eu vou fazer eu vou para o primeiro andar vamos embora lá para baixo pronto aqui não havia teleportes pois não já aqui não havia teleportes já aqui não há teleportes bem vamos então ver que teleportes é que há aqui olha há um teleporte ali eu vou já ali tu vais ter aqui ok então se tu vais ter aqui vamos voltar para trás vamos ver aqui há aqui mais teleportes não deve haver né ah abriu a porta ah self destruct Não quero self-destruct. Bem, vou lutar com este. Agora é que eu vi que os... Outra coisa que eu também pensava era só aproximar-me daquele portão e ele abria sozinho. Afinal não, tenho que carregar no portão, não é? Já podia ter feito isto, mano. Mas pronto, olha, whatever. O Wheezing leva um Splishy Splashman, não é? Ah, não foste? Como assim não foste, meu? Thunderball. E já foste. Ok. Está feito. Mais um com os óculos partidos. A gente parte os óculos a estes todos, mano. Ora bem, isto vai dar onde? Vai dar aqui, mano. A sítios destes não me interessa, não é? A sítios destes volte para trás. Eu quero é que eles vão ter algum sítio. Ok. Não há nada. E aqui não há nada. Aqui. Aqui. Não há. Pronto. Então, vamos embora. Olha. Bottle of fresh water. Nice. Pronto. Então, eu acho que aqui está tudo vasculhado. Eu vou só ver onde é que vai dar este teleporte. Ah, vem dar aqui. Foi por aqui que eu vim. Ok. Vamos voltar para trás então. Pessoal, e vamos terminar este episódio por aqui. Está aqui tudo feito. Este andar está todo completo, não é? Já vasculhámos os teleportes todos. Já vimos onde é que tudo vai dar. Isto diz o andar aqui. Olha, diz aqui o andar. Olha, outra coisa que eu descobri hoje. Estamos no segundo andar. Ok, pessoal. Vamos então ficar por aqui. Eu vou dar aqui um save. Tau. 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 E está gravado. Pessoal, vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, eu já vos digo o que fazer. Vou tirar aqui a minha Pokébola. O que vocês têm a fazer é Like-se de apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso eu não o tenho feito. Passem na descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros. Para as minhas redes sociais. Link também para a minha loja parceira. Amdall Geek Store. Com o meu código de 10% de desconto em compras. Em qualquer artigo da loja. Tens sempre 10% de desconto. E também o meu link que te dá acesso ao site Instant Gaming. Que se comparares algum jogo. Ou algum gift card. Ou outra coisa qualquer. Através do meu link. 3% do valor que tu gastares. Reverte a meu favor. Pessoal, amanhã vamos então continuar daqui. E eu tenciono amanhã concluir aqui esta parte. E lutar ali contra o Big Boss. Que já vimos lá no andar de cima. No 11º andar. Que estava ali um sítio. Uma sala. Onde nós não tínhamos acesso. Que a partida será por um teleporte qualquer. Que a gente vai lá parar. Digo eu. Digo eu. Mas pronto pessoal. Amanhã então vamos continuar. E vamos ver como é que corre o episódio. Ok? E amanhã então fiquem bem. E fui!